Uh, uh, uh Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Mas eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora, birita Pra ficar melhor tem o seropimba Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora, birita Pra ficar melhor tem o seropimba Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada É Tiago Fernandes Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora, birita Pra ficar melhor tem o seropimba Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora, birita Pra ficar melhor tem o seropimba Eu tô falando é de beber É de encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Bora, birita Pra ficar melhor tem que ser opimba Eu tô falando é de bebê, é de encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê, bora pirita Pra ficar melhor tem que ser opimba Eu tô falando é de bebê, é de encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu faço tudo e amanhã não lembro nada